Olá, sejam muito bem-vindos ao Champion Spotlight do Ion, o novo Midlane Assassin, irmão do Yasuo. Neste evento do Spirit Blossom já tivemos a Lilia como novo Champion, agora teremos aqui o segundo, o tão esperado, Ion, e vamos já de seguida para as habilidades. Portanto, o Ion, como eu tinha referido, vai ser, teoricamente, aos olhos da Riot, vai ser Midlaner, está na categoria de Assassin, mas é mais o estilo de Yasuo. Como vocês sabem, ele é irmão do Yasuo, e como vamos ver aqui nas habilidades, vê-se claramente que ele é irmão do Yasuo, e muitas delas são parecidas às que ele usa o Yasuo. Portanto, pela passiva, a passiva dele chama-se Way of the Hunter, tem duas partes, a primeira delas, eles referem que ele usa duas blazes, ao contrário do Yasuo, que só usa uma, e cada segundo ataque que ele faz, faz magic damage extra, um pouco parecido ao set, em que no segundo soco ele faz mais damage, no caso do Ion é igual, o segundo ataque faz sempre mais damage, depois tem uma segunda parte da passiva também, exatamente igual à passiva do Yasuo, e a Critical Strike Chance do Ion é duplicada, mas sempre que ele dá um crit, o crit faz reduce damage, portanto não faz um damage normal de um crit. Portanto, exatamente, exatamente igual à passiva do Yasuo, que sempre foi difícil dar balance, na minha opinião, ao longo dos anos, mas pronto, vamos ter um champion, nesse aspecto, completamente igual. Passando agora ao Ki, Mortal Steel, é assim que se chama o Ki do Ion, é também uma habilidade muito parecida ao Ki do Yasuo, portanto, eles aqui dizem que o Ion chega-se um pouco à frente e ataca com a espada, se se ajudar, sejam champions, minions, monstros, ele ganha uma stack de Gathering Storm, completamente igual ao Yasuo, também se chama literalmente Gathering Storm, é stack do Ki do Yasuo, e quando ele tem duas stacks, quando ele tem duas stacks, o próximo ataque, portanto o terceiro, enquanto no Yasuo ele atira um tornado para a frente, no caso do Ion ele dá um dash para a frente e knock-up a todos. Portanto, no fundo, o terceiro Ki do Ion é como se usassem o E-K do Yasuo quando o Yasuo tem o tornado, muito parecido, mas tem o dash embutido no Ki, ao contrário do Yasuo que tem que usar o E. Portanto, como estão a ver já aqui, ele é claramente inspirado no Yasuo, em termos de Ki, mesmo muito, muito parecido. O W dele chama-se Speeded Cleave, ele basicamente dá um cleave num arco à frente dele, parecido ao Fiddle também, muito parecido ao Fiddle, isto faz uma porção do target de max health, portanto, ele poderá-se talvez ser usado também top lane para dar counter-tanks, tendo esta habilidade, e caso acerte no inimigo, o Ion ganha um shield temporário, e este shield é aumentado por quantos champions ele conseguir acertar aqui com o W. Portanto, eu diria que isto é, principalmente, uma ferramenta para dar ligeiro pouco na learning phase, mas o principal que será nas teamfights, para ser usado como sustain, ele provavelmente poderá querer entrar nas teamfights e acertar, obviamente, no máximo champion possível para ter um shield maior. Portanto, a habilidade relativamente simples é de ser usado nessas duas situações. O E. dele, Soul Unbound, esta é a habilidade mais, diria eu, inovadora que o Ion tem em relação aos champions que existem no LoL. Eles aqui referem que o Ion entra no seu spirit form, ganha movement speed e deixa o seu corpo para trás, e quando o espírito expira, ele volta para o corpo, e uma porcentagem de todo o damage que ele fez, enquanto estava em espírito, é dada instantaneamente ao seu target. O que é que isto significa? Ele, saindo do espírito, pode continuar a fazer damage, ganha movement speed, mas esse damage não se vê imediatamente. Portanto, o inimigo, digamos, estilo marca do Zed, em que, quando rebenta, faz damage, consequentemente o damage foi deste durante esse tempo, e que é parecido. Portanto, enquanto ele está a atacar em espírito, não se vê damage nenhum, mas quando ele volta para o corpo dele, uma porcentagem de todo o damage que ele fez, de repente, faz damage. É para surpreender o adversário. O que eles não deixam aqui claro é se ele fica completamente imortal durante o E, portanto, isso eu não tenho aqui informação, é impossível de atacá-lo, ou se é possível, mas ele não leva damage, e se o corpo dele também fica imune ou não. Eu imagino que sim, portanto, eu imagino que esteja uma habilidade meio defensiva, em que ele possa fazer damage estando untargetable, mas não vos consegui garantir isso, porque não tenho aqui informação ainda, tenho que depois ver mais tarde, quando ele estiver no PBE. Mas é uma habilidade interessante, e, principalmente para teamfights, é muito boa mesmo. Portanto, não há problema de assassins a serem squishes nas teamfights, e isso permite ao Ion entrar na teamfight, fazer algum damage, ficar imortal durante uns segundos, enquanto que faz damage ainda, e, portanto, eu diria que a teamfight dele vai ser bastante boa, tanto com o W, que lhe dá o shield, como esta habilidade que lhe dá imortalidade, digamos. E, finalmente, vamos passar aqui ao ultimate, chamado Fated Seal, ou Fated Sealed, é um ulti, em certo modo, também é parecido ao ulti do Yasuo, ele, basicamente, ataca todos os inimigos no seu caminho, à frente, em IOI, e depois ele faz um blink para trás do inimigo, do último inimigo que ele acertou, e dá no cap a todos pelo caminho. Portanto, no fundo, independentemente de onde os teamfights estejam no seu caminho, vocês vão-se todos empurrados para o fim, portanto, isto para dar engage com um flanco é bastante interessante, aqui, ao nível do set, por exemplo, tanto a flanco que irá por trás com o ulti, consegue trazer um inimigo ao meio da nossa equipa, neste caso, o Ion consegue trazer todos os inimigos que apanhar com o ulti, se conseguir fazer um bom flanco, empurras para a nossa equipa. Como estão a ver, este ultimate também tem uma sinergia incrível com o Yasuo, portanto, se tivermos os dois no mesmo jogo, o Ion se conseguir dar um 5-man ulti, estão todos juntinhos, depois o Yasuo consegue dar 5-man ulti também, e a seguir usar um king nos outros, portanto, os bombo-combos com este ulti vão ser interessantes. Overall, eu sinto que ele tem um kit não muito inovador, como eu estou a dizer, portanto, eles tiraram muitas ideias e muita inspiração no Yasuo. Eu acho que aqui o que eu estou mais curioso para ver é o cooldown do Q dele, isso também, eles aqui não referem, mas também reduz o cooldown consoante o attack speed que ele tem, porque o Yasuo, para quem não sabe, não tem mais attack speed, menos cooldown tem o Q, e cast time também é mais rápido. eu imagino que o Q do Ion seja igual, eles aqui não referem essa parte do attack speed, mas imagino que seja igual, porque é mesmo muito parecido em termos de mecânica. É que a parte interessante no Q do Ion, e eu diria que é a habilidade mais interessante do kit todo, é que ele tem o dash, e não precisa de minas para dar o dash. Portanto, procuro-se para ver se ele consegue passar paredes com este dash ou não, conseguir é algo incrível, e ainda lhe dá mais poder. E depois a iniciar team fights também, imagino um Ion que consiga iniciar com um flash Q knock-up em todos, e depois dá ult para trás para a sua equipa, em que traz toda a equipa adversária, e dá um segundo knock-up. Portanto, em termos de CC, não falta aqui no kit do Ion, absolutamente incrível nesse aspecto. Depois também tem aqui a do E, para entrar em Spirit Form. Portanto, eu acho que ele tem aqui muitos combos interessantes, e principalmente aqui o facto do E dele, o Spirit, ele conseguir voltar depois no final para o corpo. Portanto, isso permite-lhe ir mais deep nas fights, voltar para trás, ou mesmo dar check, portanto, quem dá check não era boost, ou se não sabem assim que pode estar a fazer Baron ou Dragão e não tem visão, provavelmente poderão usar esta habilidade para o fazer também, estando seguro. Portanto, o kit do Ion está muito interessante, posso dizer que comparando com a Lilia, em termos de primeira impressão, é muito mais interessante. Por um lado, um bocadinho desapontado, por eles estarem a tirar demasiada inspiração do Iazoo, e ter aqui coisas muito, muito parecidas, como por exemplo, a passiva é literalmente igual ao do Iazoo. Acho que aí, se for um bocadinho preguiçoso, esperem ter inovado um pouco. Mas, overall, posso dizer que é um champion automismo muito curioso para experimentar. Pelo que eu ouvi dizer, ele há de sair no PBE, hoje, sexta-feira, mais à noite. Portanto, caso ele saia hoje no PBE, iremos experimentá-lo em stream. Portanto, para quem não segue esse stream e quiser seguir e ver live gameplay, tem aqui na descrição deste vídeo. E pronto, basicamente é isso que eu tenho aqui para vos trazer. Tenho a ser da absoluta que ele vai ser um champion muito, muito jogado, e muito banido, tal como o Iazoo foi desde que foi lançado em 2013, estava com muitos amigos. E pronto, basicamente é isso. Malta, espero que tenham gostado aqui deste champion de spotlane, ou mais ability rundown, não foi tanto champion de spotlane, mais ability rundown do Ion. Ele, quando segunda Riot, considerado midlane assassin, estou curioso para ver se é possível ser jogado também top e AD carry, como o Iazoo também é jogado AD carry, por vezes. E é isto, se gostaram, já sabem, deixem o like aqui no vídeo, que ajuda sempre. Deem também subscribe se quiserem ver mais vídeos deste género. Eu, a partir daqui, trarei sempre conteúdo variado, aqui neste canal e sempre que há aqui novidades, seja de novos champions, seja de reworks, terão informação mal que eles saiam. Neste caso, eu até que recebo informação em antemão por parte da Riot, tanto que consigo lançar estes vídeos, mesmo na horinha em que eles saem, em português, até agora, ainda não o vi aqui, em Portugal. E pronto, meus caras, espero que tenham gostado e como sempre, vemos no extremo. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.